Mano, o problema de você não ter uma boa técnica, primeiro é o seguinte Quando você tem uma boa técnica, você toca coisas difíceis achando fácil Quando você acha difícil tocar, quando não é natural pra você tocar Quando precisa de esforço pra tocar algo realmente bonito, com expressão Ou às vezes algo que tem velocidade, significa que a sua técnica não tá boa Simples assim Então você precisa só pegar o pilar de técnica e evoluir em cima disso Quanto mais você evolui em cima desse pilar de técnica, melhor você fica O problema é, a gente acaba se sentindo muitas vezes travado nessa questão A gente não sabe o que fazer Quando a gente, por exemplo, tem um solto pra pegar que tá difícil Cara, o que que faz, né? Como é que eu vou melhorar minha técnica? Como é que eu melhoro? Então a gente acaba se sentindo travado Outro problema que acontece é que a gente vai errar mais também Quando a gente não tem uma técnica boa, naturalmente a gente fica mais nervoso A gente fica mais inseguro Por quê? Porque a gente não toca achando fácil A gente tem que se concentrar e se esforçar muito Tudo o quê? Falta de técnica Apenas Outro problema, às vezes você fica admirando demais os outros guitarristas Como se eles fossem superiores a você Sendo que não é É só questão de você subir seu nível técnico Que você vai chegar lá também Quando você vê um cara tocando e falar assim Em vez de você falar, nossa, parece que pra ele é fácil Entenda Realmente pra ele é fácil porque ele tem técnica Se eu subir meu nível técnico De glória em glória, passo a passo Eu vou achar fácil também Aquilo que às vezes hoje eu acho difícil Sacou? Outro problema também que acontece É que às vezes a gente se sente incapaz Ah, parece um sonho muito grande Eu lembro quando eu via os vídeos do Juninho Afran, velho Pra mim parecia impossível eu tocar aquilo um dia na minha vida Eu pensava, mano, se um dia eu tocar igual Juninho Afran, eu zerei a vida Ou seja, parecia algo muito distante, muito inalcançável E quando a gente pensa que é distante e inalcançável Acaba realmente ficando distante e inalcançável Só que na verdade não é Se você subir passo a passo, cara Imagina você cumprindo um desafiozinho por dia Pequeno Em 30 dias você cumpriu 30 desafios Você tá 30 níveis acima do seu nível de técnica Então esse sonho inalcançável fica mais perto do que você imagina É mais rápido realizado do que você imagina Outro problema também quando a gente não tem uma técnica legal É que a gente às vezes se desanima Às vezes não Muitas vezes a gente se desanima Outro problema Às vezes por você não ter clareza dos 4 pilares da guitarra Você acaba comprando um curso errado Você acaba comprando um método errado Ou contratando um professor errado Ah, eu quero evoluir na guitarra Ah, vou te fazer evoluir na guitarra Tá, mas qual é o pilar que você vai me fazer evoluir? A guitarra tem 4 pilares Existem uma porção de conteúdo em cada um desses pilares Como é que você sabe o que eu preciso? Você tem que fazer essas perguntas Certo? Até por isso que os meus cursos Cada curso é pra um pilar Dessa forma você evolui muito mais rápido Sacou? Faz sentido? Por isso que você tá aqui No curso de técnica Porque você sabe que você precisa aprimorar sua técnica Você aprimorando sua técnica Você vai ficar mais feliz Você vai ter mais facilidade pra tocar E aí o resto vai vir mais fácil Porque a técnica tá legal Faz sentido pra você Ótimo Outra coisa Muita gente não sabe Mas técnica não diz respeito só à velocidade Quando você tem técnica Você tem sim Uma melhora muito grande na sua velocidade Nas suas palhetadas Elas ficam mais limpas Fica melhor Fica mais fácil também Tocar solos difíceis Vai ser fácil pra você Certo? Igual você já tem visto aí Que agora os solos que você achava difíceis Agora tá fácil É exatamente isso Que acontece Só que a técnica não é só velocidade Por exemplo, o Matheus Assato Ele tem técnicas ótimas de expressão De sentimento Então existe técnicas que vão te ajudar na agilidade Na velocidade E no virtuosismo Mas também tem técnicas que vão te ajudar Na sua dinâmica Que também vai interferir no seu timbre Que vai interferir no sentimento No feeling Também é questão de técnica Também tá no pilar de técnica Sacou?